TACO PÁ Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o pareidão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor Paredão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor Paredão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o vaqueiro do amor Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha, mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligada, só vinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Da alvinha rebolando Paredão ligada Eu sou vaqueiro do amor 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 Paredão ligada, só vinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor